Fala galera, entrando no clima de natal, hoje no resumindo filmes eu vou explicar sobre um filme de terror e fantasia chamado a Christmas Horror Story, onde acompanhamos 4 histórias assustadoras durante a véspera de natal, fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos no Polo Norte, no que parece ser o castelo do nosso amigo Noel, na véspera de natal. O velhinho caminha pelo celeiro até o trenó, nos mostra um corte em seu rosto e depois olha a hora. Noel então decide partir, mas nota uma silhueta perpassando o portão, por isso pega um machado e questiona quem estava ali. Nesse momento o portão é aberto e voltamos 12 horas antes. Enquanto vemos imagens da pacata cidade de Bailing Downs, Dangerous Dan, o DJ da rádio local, apresenta seu programa natalino. Em seguida Dan comenta sobre a arrecadação de alimentos que ocorreria no shopping, depois ele menciona que Norman, outro funcionário que estava sentado, iria ajudar no evento, por isso o DJ acena para Norman falar, mas ele apenas pega um papel e escreve a f*** para o colega. Dan tira o óculos ao ver o mau humor de Norman, que deixa a estação de rádio em seguida. E para não quebrar o clima de festa, Dan dá continuidade ao programa colocando uma música para a audiência ouvir. Então somos apresentados a história de Molly, Ben e Dylan, que estão dentro de um carro. A garota pega o tablet e mostra aos colegas um vídeo da polícia feito no dia 25 do 12 do ano anterior, com o oficial Scott conduzindo o reconhecimento preliminar de um crime no porão de uma escola. Os policiais veem em sangue, entram no quarto e acham o corpo de um jovem pendurado na parede. Depois, Scott percebe uma mensagem bíblica escrita com sangue, escuta um som e vai até o corredor. No momento que ele canta uma música estranha, o cadáver de uma garota surge pendurado pelo teto. De volta ao carro, Dylan pergunta porque o policial estava cantando, mas Molly diz não saber o motivo. Depois o rapaz questiona se ela queria realmente ir ao local por conta de um trabalho da escola e Molly afirma que sim, já que não podia usar as imagens da polícia. Caprice então bate no vidro do carro assustando os três, eles descem do veículo e Dylan se agarra com a garota. Logo que Molly se aproxima, Caprice fala que seu pai tinha inventado uma viagem de última hora, por isso se atrasou. Depois ela entrega para as amigas a chave da escola e Ben fica observando Dylan e a namorada. Logo o pai da garota buzina e ela então se despede dos amigos e vai para o carro. Durante a viagem, Diane a mãe de Caprice fala para Taylor, seu marido, que a ida à casa da tia dele era uma péssima forma de comemorar o Natal, já que Eda era uma mulher reservada. Taylor alega que só queria um momento de união, por isso continua pela estrada. O carro deles então passa pelo policial Scott que desce do veículo com sua esposa Kim e o pequeno Will. Os três seguem pelo meio da neve até um bosque privado, Kim menciona que não era uma boa ideia entrar sem permissão na propriedade dos outros, mas seu marido não se incomoda em invadir o local para pegar uma árvore. Logo Will e Scott passam pela cerca e mesmo com receio Kim decide acompanhá-los. De volta aos adolescentes, eles já estão dentro da escola fazendo os ajustes para a gravação. Ao iniciar a filmagem, Molly fala da atrocidade que ocorreu no colégio St. Joseph no ano anterior, enquanto Dylan move a câmera para as fotos dos adolescentes mortos. Assim que Dylan corta a gravação, Ben escuta alguém se aproximar e os três percebem que era o diretor descendo a escada. Por isso, o trio vai até uma sala, Molly abre o local e eles entram numa área proibida. Uma vez escondidos, eles ficam se perguntando o que o diretor estava fazendo ali na véspera de Natal. Depois eles ligam suas lanternas e descem. Na propriedade de Eda, a senhora não recebe bem a visita da família, mas Taylor tenta puxar um assunto amigavelmente com sua tia. Até que Duncan, irmão de Caprice, pega o enfeite e a velha grita mandando ele largá-lo. Assim, Taylor chama a tia para conversar em particular. Após eles saírem, Duncan volta a pegar o boneco, enquanto Caprice guarda o isqueiro da avó no bolso e Diane toma uma bebida. Nesse instante, um homem chamado Gerhard aparece alertando o garoto para largar o enfeite. O menino fala que aquele boneco era a representação de Krampus, o demônio que é considerado o oposto do Papai Noel. Vendo que o menino conhecia a lenda, Gerhard completa o raciocínio dele falando que o demônio caça as almas perversas do pôr do sol ao amanhecer na véspera natalina. Em seguida, ele repreende o menino e Duncan derruba um enfeite no chão por maldade. Eda retorna perguntando o que houve e Gerhard explica o que o menino havia feito e a senhora expulsa a família de sua casa bastante nervosa, enquanto vemos o boneco no chão com o braço quebrado. Na cena seguinte, somos introduzidos à quarta história, que no caso é a do Papai Noel. Os duendes estão organizando os presentes na fábrica, enquanto o velhinho se prepara em seu escritório. Mas logo Shine, um dos duendes, começa a tossir. Em seguida, Marta, a mamãe Noel entra oferecendo um lanche, mas Shine se recusa a comer. A mulher se aproxima dele insistindo que ele se alimente, mas ele é hostil e corta a própria mão. O sangue dele espirra no rosto dos outros duendes e rapidamente ele cai morto, isso deixa Noel confuso já que em teoria seus ajudantes eram imortais. De volta ao bosque, Scott e a esposa andam distraídos com a árvore cortada pela floresta, enquanto Will se distrai e pega outro caminho. Ao notarem o sumiço do garoto, eles largam a árvore e retornam à sua procura. Scott acha o inalador do rapaz na neve, Kim fica desesperada e eles continuam a andar até uma árvore com um buraco no tronco. O policial ouve um barulho dentro da árvore, se aproxima dela e a mão do seu filho lhe toca. Após resgatar Will, Kim abraça o garoto, Scott tenta repreendê-lo por ter se afastado, mas a mulher fala que a culpa de tudo era dele por tê-los levado para lá. Depois eles retornam para o carro enquanto um senhor os observa de longe. De volta à escola, os adolescentes entram numa construção subterrânea e Molly explica que o prédio era um convento antigamente. Ela então fala que naquele local eram colocadas mulheres grávidas, enquanto menciona a história bizarra de Grace, uma garota de 15 anos que dizia ter ficado grávida por milagre como a Virgem Maria, mas que ninguém acreditou nela, por isso ela teve que tirar o bebê. O trio segue investigando a ala subterrânea, chegam na entrada do quarto onde os adolescentes morreram no ano anterior e decidem entrar, enquanto Dylan e Molly conversam sobre continuar as filmagens ali. Ben retorna ao corredor sozinho e o espírito de Grace surge, mas some antes que ele perceba. Agora voltamos ao Taylor retornando pela estrada da casa de Eda, ele repreende sua família por não terem se comportado, mas logo uma criatura passa na frente do carro e Taylor pede o controle do veículo, fazendo ele atolar na neve no meio de uma estrada deserta. De volta aos adolescentes Molly faz uma gravação no quarto onde o crime aconteceu, depois Ben nota que a mensagem de sangue na parede ainda estava marcada e Molly percebe que era um versículo do livro de Isaías sobre o nascimento de Jesus. Nesse instante eles ouvem um ruído estranho e decidem ir embora, mas ao retornarem a porta nenhuma das chaves destrava a tranca. Dylan grita pedindo ajuda, mas não há ninguém ali já que era véspera de natal. Eles então tentam fazer uma ligação, só que não conseguem contato com ninguém externamente. Na casa de Scott, o policial está enfeitando a árvore enquanto Kim tira uma foto do filho que está agindo estranho. Depois o garoto janta feito um animal, Kim fala para o marido que já era o segundo prato do filho e pede para que ele coma devagar, mas o menino não obedece. Por isso Scott tenta afastar o prato do garoto, mas ele perfura a mão do pai com um garfo. Scott sai da cozinha para cuidar do ferimento e Kim se aproxima do filho para tentar dialogar, mas ele se recusa a respondê-la. Kim então lhe manda ir para o quarto e Will obedece. Em seguida voltamos à estação de rádio local, com Dan lembrando os ouvintes dos jovens que morreram no ano anterior. Ele pega um cartão e dedica a música seguinte a eles. No polo norte, Noel o velho entra no escritório de Martha, tranca a porta e explica que todos os duendes estavam sendo infectados com uma praga, mas sua esposa fica confusa. Noel então pega seu cajado e ele fala que mesmo depois de morto, o corpo de Shine desapareceu. Logo os duendes raivosos chegam no local, Noel chuta a mesa para retardar a entrada deles e manda a esposa fugir. Os duendes então quebram a porta com o tronco de uma árvore, Martha consegue escapar e Noel se prepara para lutar. Após eles invadirem, o velho corta a cabeça de Jingles e joga a Shine pela janela. Na área subterrânea Molly procura uma saída e Dylan chega afirmando que também não encontrou nada. Ao retornar em uma caminhada por um corredor, Dylan entra em uma sala e se assusta com uma boneca. Ben explica que aquilo era um personagem de um presépio e Molly acende as velas para se aquecer. Enquanto conversam, Molly fala que iriam notar o desaparecimento deles por conta do crime do ano anterior. Por isso, era melhor esperar ali. Dylan então pega o casaco de um dos bonecos, coloca em Molly e deseja um feliz natal aos amigos. Depois ele pega o cajado de um dos bonecos e sai para o banheiro. Logo, Ben coloca os fones na sala do presépio e escuta uma garota cantar. Molly pergunta o que o amigo estava ouvindo. Ela vê o fantasma de Grace perto de Ben e grita desesperada. Dylan ouve a colega do banheiro e retorna às pressas. Assim que ele chega na sala, ele vê a garota se contorcendo no chão. De volta à casa de Scott, sua esposa está tomando banho tranquilamente, mas leva um susto ao ver seu filho e lhe manda sair. Ao chegar no quarto, Kim fala do comportamento estranho de Will, mas Scott desconversa a esposa e tenta relaxar com ela, só que a mulher não estava no clima. Scott fica com as costas. Depois, Kim é vista dormindo, alguém se aproxima por baixo do lençol e começa a passar a mão nela. Logo, Kim desperta e vê uma criança saindo do ambiente. Desesperada, a mulher vai ao quarto do filho e observa dormir. Depois, ela fecha a janela e o rosto de um monstro aparece no reflexo. Na floresta, Taylor e sua família caminham retornando para a casa da tia, mas o homem é atingindo na barriga e cai com um ferimento. Duncan então se afasta, Diana manda ele voltar, mas o garoto não liga para a advertência. Assim que o menino segura o sinalizador, seu pé é preso por uma corrente e o garoto é arrastado. Diana e Caprice tentam alcançar o Duncan, mas encontram apenas o sinalizador caído. Depois que a luz se apaga, as duas ficam desnorteadas na escuridão, até que Taylor se aproxima delas e uma criatura rosna. Por isso, os três começam a correr em busca de abrigo. Continuando na fábrica, Noel entra no elevador e aperta o botão para descer, até que outros duendes chegam e três dos infectados descem pelo elevador do filho com ele. Quando a porta abre, Noel está com o cajado sujo de sangue e os cadáveres dos duendes são vistos no chão. Depois, o velho vai até a Shine que ainda estava viva após a queda e enfia o cajado em sua cabeça. De volta à rádio, Dana está anunciando a contagem regressiva para o Natal, mas logo recebe a chamada de Norman na campanha do shopping, só que a ligação está ruim e ele escuta apenas um zumbido. Na casa de Scott, o policial desperta de um cochilo no sofá e nota que todos os presentes da árvore foram estraçalhados. Ele então vai ao quarto do filho, Kim chega em seguida e pergunta o que está havendo, o menino logo aparece, Scott tira seu cinto e acerta, mas Kim se agarra com Will e manda o esposo sair. Scott vai para a sala tomar alguns drinks e Kim coloca o garoto de volta na cama, ela então recebe uma ligação e fala com o dono do bosque que pergunta se o filho do casal estava bem. A mulher fala que Will tinha se perdido e o senhor explica que aquilo que ela tinha levado para casa era um changeling. Sem acreditar nas palavras do senhor, Kim desliga a ligação na cara dele. De volta aos adolescentes, Molly está em transe e liga uma lanterna no rosto de Dylan e o convida para outro local. Os dois vão até o quarto onde o casal tinha sido morto no ano anterior. Molly puxa o amigo e rapidamente tenta abrir o cinto dele, mas Dylan rejeita a garota por conta de sua namorada. Molly então olha para o lado e a cruz na parede começa a tremer. Continuando na casa do policial, Scott aproveita o tempo sozinho para rever alguns casos, enquanto sua esposa pesquisa sobre Chen Lin no quarto. A silhueta da criatura aparece no escuro, Scott ouve um barulho e vai ao quarto do filho pedir desculpas. Depois ele retorna à sala e enquanto toma uma bebida a criatura é vista no telhado. No quarto, Kim escuta pancadas da sala e sai para checar. Ela se arma com o bastão e entra no ambiente, encontrando o marido morto sem a mão perto da árvore de natal, por isso ela corre para se esconder. Em seguida voltamos à floresta, Caprice avista uma igreja e se refugia com os pais. Após se acalmar, Diana cogita ir à procura do filho, mas Caprice não acha uma boa ideia pois pode ser realmente o Krampus. Taylor então sugere que confessem os pecados para terem uma chance de escapar da criatura, por isso Caprice mostra que tinha roubado o isqueiro da avó, depois revela que seu irmão não era tão inocente como sua mãe achava. Diane se recusa a acreditar que o filho era uma pessoa ruim e logo Taylor revela à mulher que sua empresa estava falida há anos e que só foi até Eda para pedir ajuda, mas a senhora negou. Assim, Diane e Taylor lamentam a situação rindo, mas uma corrente prende o pescoço do homem e o arrasta para fora, as duas então correm para o confessionário e se abraçam, só que Caprice fala que havia algo em sua perna, por isso liga a lanterna do celular e vê a língua do monstro. Diane pega uma barra de ferro e perfura a criatura, em seguida ela se despede da filha, abre a porta mandando ela correr e fica ali para enfrentar Krampus, mas ele rapidamente lhe finaliza. De volta ao convento, Molly retorna com duas lanternas da sala de presépio e acorda Ben jogando as luzes na sua cara. Ela puxa uma cadeira e senta na frente do rapaz, Ben questiona onde Dylan estava e a garota menciona que ele tinha ido para outro aposento. Ben levanta do chão, Molly empurra na cadeira, sobe a saia e senta nas pernas do rapaz. Logo os dois dão uma relaxada, mas assim que acabam, Molly sai do transe confusa. Ben então ouve o barulho vindo de outra sala e vai à procura de Dylan. Em seu banheiro, Kim retorna o telefonema para o senhor. O homem menciona que ela deveria trazer o Chen Lin para o bosque, pois só assim teria a chance de rever o filho, mas pede que ela tome cuidado já que o monstro podia sentir as intenções das pessoas. Kim deixa o banheiro e volta para a sala onde o menino está de costas, quando se aproxima dele ela nota que o garoto está brincando com a mão de Scott, mesmo assim Kim chama a atenção da criatura lhe convidando para um passeio, mas ao ver o bastão Chen Lin fica desconfiado e avança para cima dela, Kim então luta com o monstro, consegue ele derrubar e usar o bastão para fazê-lo desmaiar. De volta ao Polo Norte, Noel chega à sala de expedição à procura da esposa, mas outro duende sai de um saco e avança para cima do velho, que usa o cajado para decapitá-lo. Depois, outros duendes ferem o Noel atacando ao mesmo tempo, mas ele ainda consegue derrotá-los de forma bem violenta. Em seguida, o último dos duendes chega na sala de expedição e ataca, mas Noel lhe derruba no chão e usa a cabeça de outro dos infectados para esmagar o que tinha caído. Na cena seguinte, vemos Dan na rádio falando que um caos tinha se instaurado no shopping, ainda sem saber se Norman estava bem. Já no bosque, Kim retorna carregando Chen Lin dentro de uma bolsa, enquanto ouve outros mostrando gosto pela mata. O senhor então se aproxima dela e pede que abaixe a arma, mas a mulher fica com medo de ser atacada. O velho menciona que nenhum Chen Lin atacaria enquanto ela estivesse ali, pois todos tinham medo dele. Depois o senhor abre a bolsa e o monstro sai na sua aparência verdadeira. Kim fica em choque perguntando onde estava o filho, mas o senhor explica que não cabia a ele entregar a criança. Numa atitude desesperada, Kim acaba atirando no velho. O Chen Lin percebe o que ela tinha feito e se aproxima da mulher, que pede a criatura que devolva seu filho. Assim, um monstro entra na árvore e o verdadeiro Will sai. Ela então cobre o garoto com sua jaqueta e o leva para casa. Já no convento, Ben continua à procura do amigo e Molly lhe segue. Mas para ao ver Grace e Freiras numa sala de operações. Logo Ben chama a colega, ela entra no quarto e vê Dylan morto com uma cruz enfiada na cabeça. Em seguida, eles percebem que o versículo está reescrito com sangue. Começam a ouvir o choro de um bebê vindo do corredor e Ben fecha a porta. Ao perceber que a fantasma os induziu a relaxarem, Molly conclui que Grace queria que ela carregasse seu filho, mas Ben discorda da menina gritando com ela. Grace então surge na sala com seu bebê, prende Ben na parede e o mata enfurecida. Depois, a garota se aproxima de Molly, toca em sua barriga e abre a porta. Dessa forma, Molly é a única que consegue deixar a escola. De volta à floresta, Caprice enfim chega na mansão da tia Eda, vai até a porta da residência e suplica que a senhora a abra, mas ela não aparece para socorrê-la. Logo, Caprice vai aos fundos da propriedade. Krampus então surge e corre para matar a garota, que pega uma madeira e enfia no pescoço do demônio. Isso deixa Krampus distraído, por isso a garota encontra galões de gasolina, joga no monstro e usa o isqueiro que tinha roubado para incendiá-lo. Nesse instante, a transformação do monstro regride e Caprice percebe que era Gerard. A próxima cena, já vemos a garota na sala de sua tia, que explica para ela que não tinha sido o enfeite quebrado que tinha invocado o demônio, pois ele possuía qualquer um que estivesse com o coração tomado pela raiva durante o natal. A garota então percebe que a velha já sabia que Gerard seria tomado por Krampus, por isso abandonou seus familiares para ficar em segurança. Eda fica desconcertada, Caprice se irrita com a atitude egoísta da sua tia e o demônio assume o corpo dela para matar a senhora. Com o fim das três histórias, chegamos no desfecho da esposa mais enigmática do Papai Noel, que retorna à fábrica à procura da esposa. Ao ver uma silhueta, o velho pega o machado de um dos duendes e sobe chamando por Marta. Ele adentra um corredor, Marta liga a luz da lanterna no rosto de Noel e pede que ele se afaste. O homem não recua, por isso a mulher esfaqueia sua cara. Ao ver que a esposa também foi infectada, Noel não vê outra alternativa a não ser finalizá-la. Depois voltamos à cena inicial do filme com Noel no celeiro. Assim que os portões são abertos, noel se depara com o demônio Krampus. O velho confessa que sabia que ele era o responsável por tudo e os rivais começam a brigar. Após algumas trocas de golpes, o demônio desarma o Noel, prende sua mão com uma corrente e lhe empurra no trenó. Em seguida ele arrasta o velho pelo chão, mas Noel reage dando um chute no monstro, pega o machado e corta um dos chifres da criatura. Nesse momento Noel ergue o machado para matar o demônio, mas Krampus lhe chama de Norman e vemos que que era o senhor que estava no shopping o tempo todo. Assim, Norman, o mesmo cara que vimos na estação de rádio com Dan, percebe que tudo que viu foi apenas uma fantasia de sua cabeça para que pudesse matar inocentes. Em seguida a polícia surge apontando armas para o maníaco vestido de Papai Noel, ele tenta matar o homem à sua frente, mas os agentes acertam tiros até ele morrer. Na cena final ouvimos o discurso de Dan refletindo sobre as atrocidades em Bailey Downs, durante a época do Natal, pois ao invés de ser uma época de união, sempre ocorriam banhos de sangue na localidade. Qual dessas histórias de horror natalinas você acha mais fácil de sobreviver? Me contem nos comentários e não esqueçam de curtir o vídeo e inscreva-se no canal ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui no Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e um Feliz Natal para todos! Feliz Natal para todos! Feliz Natal para todos! Feliz Natal para todos!